O governo brasileiro quer apresentar as oportunidades de participação dos empresários brasileiros que comercializam pescado numa feira na Europa. O objetivo é atrair investimento para o Brasil e fazer negócios para exportação. Os brasileiros comem hoje muito mais pescados. Entre 2009 e 2011, a média de consumo cresceu 23%, o que representou mais de 11 quilos de pescado por habitante. No ano passado, a produção brasileira alcançou 2,5 milhões de toneladas de pescados. E o país pode expandir ainda mais. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o mar, rios e tanques têm potencial para produzir mais de 20 milhões de toneladas. O governo brasileiro está muito empenhado em mostrar toda a nossa potencialidade em fornecer para o mundo, não só o pescado, mas todos os alimentos que produzimos aqui, os grãos. O mundo precisa conhecer os sabores dos peixes brasileiros e a nossa culinária, como os preparamos. Com o crescente interesse do brasileiro pelo pescado e aproveitando a oferta de produtos diferenciados, o Brasil quer chamar a atenção do mundo para a aquicultura nacional. Para isso, vai levar um grupo de empresários para a Expo Milão 2015, que vai ocorrer entre maio e outubro do próximo ano, na cidade do norte da Itália. Nesta quarta-feira, empresários participaram em Brasília de uma mini exposição para apresentar o que pretendem levar para o evento em 2015. Aqui nesta feira, a variedade de produtos derivados da pesca é grande. São produtos in natura, processados, cosméticos e até bolsas e calçados. Em comum nos estandes, a vontade de conquistar o mercado internacional. Queremos conseguir colocar esse produto e até maio de 2015, nós estejamos com isso tudo organizado para poder levar esse produto, essa marca, na Expo Milão e também podermos exportar, além de vender para o nosso município, para a região, para o país, também podermos exportar os produtos que são industrializados, transformados. E vão comparecer a esse mercado em mais de 170 países, né? Então tem muita chance de a gente conseguir alavancar esse produto lá. O incentivo da participação do pescado brasileiro na Expo Milão 2015 é uma estratégia para divulgar os produtos nacionais a outros mercados. Estamos começando uma série de reuniões com o setor privado e o governo para articular a participação brasileira do governo e também do setor privado na exposição. Com a presença do empresariado brasileiro, realizando rodadas de negócios, também com a presença institucional de um discurso bastante agressivo sobre a participação e a potência do Brasil no agronegócio. Da ostra à lagosta, o aumento das vendas externas é bastante aguardado, não apenas por empresários, já que a ampliação do setor deve gerar renda e emprego para toda a cadeia produtiva. A produção está aumentando e o Brasil, que é um país, que é um continente, que dispõe de 12% da água doce do planeta, apresentar para toda a população mundial o que nós temos de melhor e sim fazermos grandes negócios para fazer com que a pesca e a agricultura do Brasil cresçam.